Que cara que sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dirigir Fizemos ação, provamos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos no final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Hoje fica a sua casa e tem o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acessar tudo bem Mas se a gente não durar Posso beber, posso chorar E até ficar no fogo Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro O meu coração me fez chorar O que me deixou no perco tem saída Estou indo embora agora O amor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mata já está lá fora Porque homem não chora Só hora nesse teatro Então o papai vai botar pra correr Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Eu não entendo mais Ai, meu Deus Não escuro a confissão Para mim não vale para o que que eu faço Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Tu vem ficar mais seu Ai, 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 meu Deus Não escuro a confissão Para mim não vale para o que que eu faço Ai, 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 meu Deus Não escuro a confissão Como estou Injetado Seu amor Vem me festa Me abraçar Seja só você alguém Pra gente se acalma Como você pode A seia noi do agorando sailorando 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 V меня O que eu Já Eu Música O seu olhar carinhoso, seu abraço gostoso e passeado pelo céu É tão difícil ficar sem você, o seu amor é gostoso demais Meu cheiro me dá prazer, quando estou com vocês, todos os braços da paz Pensando que o viagem vai buscar, meu bem querer, não dá pra ser Meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, o que eu posso fazer Tô com saudade do mundo, meu bem, tô com saudade do meio do céu O seu olhar carinhoso, seu abraço gostoso e passeado pelo céu É tão difícil ficar sem você, o seu amor é gostoso demais Seu cheiro me dá prazer, quando estou com vocês, todos os braços da paz Parabéns pra você Peço adeição, amigas para você Peço adeição, amigas para você Peço adeição, amigas para você Muitos anos de vida